Meu nome é Maria Joana, este vídeo que eu estou fazendo é sobre as siglas que nós utilizamos em ginecologia e obstetrícia. Eu sou professora de enfermagem obstétrica, então veja, GO é referente à ginecologia e obstetrícia, já é uma sigla. Então, vamos lá, por que utilizar então as siglas em obstetrícia? Em todas as especialidades na área da saúde, existem as siglas específicas para cada área. Então, neste vídeo eu só vou falar da parte de ginecologia e obstetrícia, algumas de ginecologia, mas principalmente em obstetrícia, porque essas siglas é uma prática universal e ela está incorporada no cotidiano dos profissionais de saúde. E é uma maneira de otimizar e agilizar o registro das informações no plantuário do paciente, geralmente pacientes que são atendidos em clínicas, em hospitais e nas UBS. Olha aí, outra sigla, Unidade Básica de Saúde. Bom, por que a necessidade de usar? Existem até alguns hospitais que padronizam um manual de siglas e abreviaturas que vai ser utilizado, então, nos documentos do hospital e do paciente. Mas, como eu disse, né, já as siglas são universais. Então, vamos às siglas. Siglas usadas em obstetrícia. Veja só. Aqui eu coloquei por ordem alfabética, para facilitar para o meu público. Então, veja bem. AP, né, AP, significa aminorrex precoce, que é referente à bolsa aminiótica. ATB significa antimicrobiano ou antibiótico. AZT é referente à zidovodina, que é um antirretroviral. A IG significa adequado para a idade gestacional e AU, altura uterina. B é batimento cardifetal, BCF. BCG é a vacina da tuberculose. BR é a bolsa rota e BRA é a bolsa rota artificial. CTG é referente à cardiotocografia fetal, que é feita antes e durante o parto. A CU é contração uterina e CMV é citomegalovírus. Então, já foi aí algumas siglas, né, já foram. Então, com relação à letra D. DCP é a desproporção céfalo-pélvica, é referente ao feto, né, a desproporção que ele está na pélvima materna. Diabetes gestacional, DG. DF, distócio funcional. DH e EG é a doença hipertensiva específica da gestação. DIP, doença inflamatória pélvica. E DIP1 é referente à desaceleração intrapélvica. DPP é data provável do parto, também pode ser utilizada data esperada do parto. DPP também pode ser utilizado no descolamento prematuro da placenta. A DST é a doença sexualmente transmissível. DU, dinâmica uterina, que é referente às contrações. E DUM é a data da última menstruação. O F é a frequência cardíaca fetal. E FR, frequência respiratória. Gestação ou gravidez. O GIG é grande para a idade gestacional, referente ao feto. O H, nós temos o HPV, que é herpes, vírus humanos. O HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. E HTA, referente à esterectomia total abdominal. Idade gestacional e ILA, que é índice do líquido amniótico. Quanto ao L, nós temos o líquido amniótico. LC, líquido claro. L, C, C, G é líquido claro com grumos. LC de primeiro grau seria a laceração de primeiro grau. Aí tem as outras, que tem a de segunda e a de terceiro. É só trocar ali o primeiro pelo segundo ou terceiro. O LM é leite materno. O LM com uma cruzinha líquido aminoconial. O M, nós temos o muito baixo peso. O MEC seria o mecônio. O MF, movimento fetal. MMR é uma vacina, que é contra sarampo, cachumba e rubeula. E o Multi-R é o multiresistente. Com relação ao O, nós temos todas essas variedades de exposição do feto, que seria o occipito direito anterior, OEA, occipito esquerdo, ODT, occipito transverso, OET, occipito transverso esquerdo. Então, tem transverso direito, transverso esquerdo, o occipito direito posterior, occipito direito posterior esquerda. O F é referente ao óbito fetal. E o occipito pubis é a posição do feto, que também, e temos também o occipito sato. Então, a variedade de posição são bastante. Com relação ao P, nós temos o perímetro cefálico, que é referente ao feto. Parto cesárea, que também pode ser o PC, né? Parto cesárea. PF, parto fórceps. PIG, que seria pequeno para a idade gestacional. Referente ao feto, parto normal. PNH, parto normal humanizado. PNCL é parto normal com laceração. E PP, que seria placenta prévia. E também nós temos o PP, parto pélvico. O RN é recém-nascido. RNPT é recém-nascido pré-termo. RNT é recém-nascido de termo. E RPMO é rotura prematura das membranas ovulares. No S, nós temos o SAN, que é a Síndrome da Aspiração de Mecônio. CDR, S, desculpa, SDR é a Síndrome do Desconforto Respiratório do Recém-Nascido. SFA é o Sofrimento Fetal Agudo. E o SOPC, que é o COPC, é Síndrome do Ovário Policístico. TP é trabalho de parto. TPN, tensão pré-menstrual, que agora, ultimamente, já utiliza outra sigla, que é a Síndrome da Tensão Prém-Mestrual. TPP é trabalho de parto prematuro. TRH, terapia reposição hormonal. E TTRN é taquipiné transitória do recém-nascido. E, por último, nós temos o SG, que é a Ultrassonografia Fetal. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um positivo e acesse o meu canal. Se você tiver sugestões, ou se você tiver dúvidas, envia um e-mail para mariasiqueira, 538.com. E obrigada por assistir meu vídeo. OBGD. Obrigada. 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 Obrigada.